Rodrigo Faro foi escurraçado da Globo, mas sua carreira deslanchou depois que ele foi embora da emissora. De quebra, o apresentador realizou um grande sonho e passou a ganhar um dos maiores salários da TV brasileira. Faro começou sua carreira como modelo e cantor. Aos 19 anos, ele era um dos integrantes do Grupo Dominó, criado por Gugu Liberato nos anos 1980. Em 1996, estreou como ator na novela Antônio Alves, taxista, exibida pelo SBT. No ano seguinte, assinou um contrato com a Globo. Sua primeira novela na emissora foi A Indomada. Ele também atuou em Malhação, O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta. O Profeta foi seu último trabalho como ator. Foram 10 anos atuando na Globo, só que Faro tinha outra aspiração, ser apresentador. Ele até tentou essa carreira na emissora, mas não deu certo. Eu pedi para ser apresentador na Globo. Eu cheguei a fazer teste para apresentar o Fama. Eu fiz o teste, estava tudo certo, mas chegou lá no final, veio uma notícia. Você não vai apresentar não, porque aqui você é só ator. Em 2007, ele recebeu uma ligação de um dos diretores da Record TV. Na época, a emissora tinha comprado o programa Ídolos e convidou Faro para apresentar. Como o reality musical só duraria três meses, ele ficou na dúvida. Mas estava faltando a realização do meu sonho. Estava faltando um microfone, um comunicador, eu queria fazer isso. E lá eu não tinha espaço. Rodrigo até tentou negociar com a Globo, mas quando disse que havia recebido uma proposta da Record TV, foi escorraçado por um dos diretores. O cara berrava comigo. Você vai embora, vai deixar a emissora número um do Brasil para ir para uma aventura? Você nunca mais pisa aqui. Rodrigo, no entanto, respondeu com muita classe. No dia em que eu tiver o meu microfone, eu vou ser um dos maiores apresentadores deste país. Não vou precisar pisar aqui. Rescendi esse contrato, unilateralmente, e vim correr atrás do meu sonho. Uma semana depois de ter assinado com a Record TV, ele recebeu uma ligação com uma proposta ainda melhor da emissora. Olha, sabe aquele programa lá do Vai Dar Namoro? Pois é, o Márcio Garcia saiu, o programa agora é seu. Foi no O Melhor do Brasil, que ia ao ar nas noites de sábado, que Faro conquistou os telespectadores e se consolidou como apresentador. Impossível esquecer dos quadros Vai Dar Namoro e o Dança Gatinho. Dança Gatinho! Faro ficou à frente do programa de 2008 a 2014 e ganhou vários prêmios como apresentador. Até que em 2014, a atração se transformou na Hora do Faro, que vai ao ar nas tardes de domingo. Sem dúvidas, Rodrigo Faro é um dos maiores apresentadores do Brasil. Além de sua carreira ter dado uma guinada ao sair da Globo, seu salário também subiu e hoje é um dos maiores da TV brasileira. O apresentador ganha um milhão de reais por mês, fazendo o que mais ama. Isso é que é dar a volta por cima, não acha? O que você faria no lugar de Rodrigo Faro?